Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Jesus envia os seus discípulos com poder para expulsar os demônios e para curar toda espécie de doenças e ele é enviado para proclamar o reino de Deus e acima de tudo curar os enfermos, libertar os doentes de suas enfermidades mas Jesus dá a eles uma ordem não levar absolutamente nada pelo caminho nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas por que Jesus dá essa ordem? para eles confiarem absolutamente em Deus Deus será a sua única segurança se levam bens, confiam nos bens se levam dinheiro, confiam no dinheiro então eles não devem levar nada a não ser a palavra de Deus para ser anunciada e eles vão, obedecem a palavra de Jesus e percorrem os povoados anunciando a boa nova fazendo cura a todos os doentes quando nós obedecemos a palavra de Deus nós colhemos os frutos quando nós escutamos a palavra do Senhor e colocamos em prática nós colhemos os frutos dessa obediência a sua palavra essa leitura, ela nos convida também a nós despojarmos de muitas coisas que nós carregamos na nossa vida que nos fazem esquecer Deus são muitas coisas que nós vamos guardando muitas vezes vamos achando que isso será suficiente para nos dar tranquilidade será suficiente para nos dar saúde será suficiente para garantir para nós um futuro e nós vamos confiando nessas coisas colocando nessas coisas a nossa segurança e quando nós percebemos aquelas coisas acabam caindo por terra e nós não temos onde nos apoiar quantas coisas desnecessárias na vida nós carregamos quantas coisas inúteis, supérfluas que nós fazemos questão de guardar e carregar conosco é necessário se libertar disso tudo para que a palavra de Deus seja a nossa única força seja a nossa única confiança não só bens materiais mas coisas também que nós carregamos dentro de nós que faz mal para nós ressentimentos, mágoas, tristezas que nós vamos acumulando, guardando dentro de nós e não deixa que a nossa vida pegue o rumo certo estamos sempre olhando para trás e lamentando é necessário libertar-se disso tudo para que Deus nos conduza para deixar que o Senhor nos conduza nos seus caminhos e com certeza nós vamos colher muitos frutos exemplo de Santa Rita que se libertou de tudo isso viveu exclusivamente para Deus colocando Deus em primeiro lugar na sua vida e depois com o tempo que sobrava ela dedicava a sua família e nós vemos que dedicou muitas coisas boas deu para ela fazer muitas coisas a favor da sua família por quê? porque ela sempre colocava o melhor tempo para Deus fazendo para Deus a melhor coisa depois o resto ela vivia junto com a sua família e fez um bem muito grande para todos que conviveram com ela então pensamos a Deus que nos ajude mesmo a descobrir isso como Esdras Deus envergonhar de nossos pecados ato penitencial é isso que nós iniciamos na missa quando começamos a missa nós fazemos uma revisão um ato penitencial relembramos as nossas faltas e diante de Deus nós envergonhamos dos pecados enquanto a gente não sentir vergonha dos nossos pecados nós não nos libertamos deles nós não nos somos perdoados porque é sinal de que ainda estamos satisfeitos com eles Esdras faz isso ajoelha-se diante de Deus levanta a mão e diz nós estamos envergonhados dos nossos pecados das nossas faltas e o evangelho esse convite a nós a colocarmos em primeiro lugar a palavra de Deus dar ouvido atenção a essa palavra deixar que ela nos conduza libertarmos de tudo aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida mas fazer que a palavra de Deus seja a prioridade total em cada um de nós Diocese em Evangelização evang절orang é eu 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 Obrigado.